Amor em cima de moda é com marco e escarpeia Simo nesse modão Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos Eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Caí nos seus braços Depressa demais Será que dessa vez você veio pra ficar? Se for apenas fingimento de me fazer chorar Então me esqueça Amor me esqueça Amor me esqueça Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta Que sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho E de novo do meu quarto Vou te amar Da minha janela Oh caixão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Solidão Que em minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão É paixão de moda É moda em cima de moda Marcos Carpello pra vocês Segue o nosso canal Ativa as notificações Viu? Tamo junto Abraço